Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. Essa aqui não é uma Play qualquer, esse aqui é o vídeo bônus esse. Sim, a gente teve um vídeo hoje de manhã, como de costume, todos os dias, 10 horas da manhã, a gente tem um vídeo novo aqui. E esse aqui é um vídeo extra, saindo às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, da noite. E com ninguém mais, ninguém menos que ele aqui do lado, Ingenet Jonas. Olha, eu tava tão distraído que eu falei pra vocês no vídeo de hoje de manhã que eu iria soltar um vídeo de Fall Guys. O vídeo de Fall Guys já tá pronto, só que eu tinha esquecido que ele ia vir hoje. E aí não tem como galera, então a gente vai ter um vídeo bônus amanhã também, a gente vai ter um vídeo de Fortnite 10 horas da manhã. E às 6 horas a gente vai ter um vídeo jogando Fall Guys. Bom, se a gente clicar aqui em cima e passa de batalha, vai aqui nas tarefas especiais Indiana Jones, a gente tem aqui as versões dele, né? São duas versões, tem a versão Indiana Jones e a versão Indiana Seduction, mano. Porque o cara tá aqui como? Você tá louco, irmão? O cara tá seduzindo a gente aqui. Então ele tem essas duas versões dele, né? Que são os clássicos dos filmes. Olha, pra falar a minha verdade, eu nem lembro como é que é a história direito do filme. Fora isso, ele tem um envelopamento, que é esse envelopamento aqui, a gente vai usar isso tudo no vídeo agora, tá? Tem a picareta dele, que é essa parada aqui. Tem uma mochila aqui que fica nas costas dele aqui com o tesouro que ele rouba. Uma emote exclusiva ali que é embutida, que aí ele vai dar uma ajeitada ali, né? Sacudindo a poeira. Não foi nada, foi fácil. E também uma asa delta, que é um bote. É um bote de emergência ali que tá o nome. E também tem uma tela de carregamento que tá bem bonita aqui, cara, com cenas clássicas ali do filme, né? Na verdade, tipo, que lembram o filme. E não, se você tá se perguntando, ele não voa num bote. Pelo menos eu não me lembro dele voar num bote. Vai que ele voa, eu não lembro. Mas tem a famosa cena da pedra rolando. E inclusive nos desafios que você tem que fazer aqui, tem um momento que isso acontece. Eu fiquei mais ou menos uma hora e meia pra fazer todos os desafios. Porque o desafio da pedra ali, ele não é tão simples assim. Você tem que fazer uma combinação ali com umas runas malucas. Depois entrar numa sala secreta que fica no final do corredor à direita. E fora a outra parte do desafio, é cair em Minas Matreiras e pegar cinco baús. Eu não preciso nem falar nada pra vocês, porque o Indiana Jones liberou. E uma hora depois eu tava já correndo pra fazer os desafios, pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então tinha só uma horinha que ele tinha saído. Tava todo mundo, sem brincadeira, umas 40 pessoas caindo aqui tentando pegar baú. Eu ainda consegui pegar dois em uma partida. Mas você pega um baú e depois já acabou já. Todo mundo pegou tudo. O resto dos desafios é bem tranquilo. Tem um negócio de rolar uma pedra, uma por 100 metros numa partida só. É bem fácil, tem muita pedra aqui nessa região. Mas eu acabei fazendo a minha pedra aqui, cara. Eu rolei essa pedra daqui depois de vir aqui de dentro. E no momento que você sai correndo aqui de dentro, onde é o local do Indiana Jones. Que inclusive mudou o local, tá? Agora se chama altares embaralhados. Depois que você sai dali de dentro que a pedra te segue. Aquela pedra conta como se você tivesse movido uma pedra. Eu só saí dali, rolei essa daqui e foi mole. Mano, eu tava entrando no criativo aqui pra mostrar pra vocês. Na verdade eu tô entrando. Olha isso aqui, mano. Caraca! Deixa eu ver isso aqui. Tá bonito pra caramba isso aqui, mano. Você é doido? São skins? Ah é, são skins. Isso, são skins sim. Caraca, mas tá muito bonito esse lobby aqui, cara. O lobby do criativo tá lindo. Olha esse dragãozão bolado ali. Ficou muito bonito, mano. Agora vamos ver como é que ele tá ali dentro. Pera aí. Bom, já de cara vamos dar uma olhada aqui. Irado, mano! Caraca, olha como ele entra. Olha só, velho. Como ele puxa a asa delta. Pum! Caraca, isso daí confunde, hein, mano. Você ficar fazendo isso aqui, o cara te erra bala, mano. Aí, maneiro. Bem maneiro mesmo, hein, é? Gostei? Gostei. Eu não sei o quão anticompetitivo essas coisas são, tá? Na asa delta. De você se mover muito rápido de uma maneira, você se torna um pouco imprevisível, difícil de se acertar. Mas, no quesito fã, diversão aqui, casual, eu gostei pra caraca. Bom, a gente tem ele aqui. Olha lá. Picareta, né? Uma em cada mão. Aqueles hitzinhos padrões. Ah, tô com o gráfico do jogo no máximo, sim. Então vocês conseguem ver o brilho aí, ó. Se eu ficar parado aqui, a imagem fica bem melhor pra vocês. Graças às limitações do YouTube. Mas tá bem maneiro, cara. Ele tá melhor do que eu imaginei, tá? Porque olhando assim, eu sei que muitos de vocês são fãs do Indiana Jones, como a gente falou no início dessa temporada. Mas eu... Aparecia que ia ser uma skin ok ali, simples, sabe? Mas é uma skin legal, icônica. Acho que vale a pena colecionar e acho que a maioria de vocês vai conseguir pegar ele sem nem fazer força. Vou dar uma corrida com ele, ó. Correndo, o Indiana Jones... Ele corre, hein, cara? O Indiana Jones tem um negócio que ele faz, é correr. Ele só não corre mais do que o Tom Cruise. Mas ele corre. Deixa eu dar um farm aqui. Eu sempre bato naquela árvore. Ele, aquela árvore, ele tem pouca vida. Eu não sei por que ela tá com tão pouca vida. Eu devo ter feito alguma besteira aqui. Bom, o barulho da picareta dele é bom. Não é ruim. Deixa eu mandar a emote dele. Aqui a gente vê aqui de cima. Beleza, levou o cara. Sacudiu a poeira e vambora. Uma coisa que eu fiquei achando aqui que a Epic ia fazer é colocar o chicote dele. Se vocês olharem embaixo à esquerda dele, ali tem um chicote. Item que a gente tem ali do Homem-Aranha hoje em dia. Ia ser esse chicote. A gente ia achar um chicote e a gente ia chicoteando e passando pelos lados. Mas a Epic decidiu fazer uma luva ali diferenciada. Bom, agora só pra gente ter uma ideia aqui na versão Seduction dele. Deixa eu dar o giro, ó. Ó. Tá maneira também, tá maneira. Diferenciada, diferenciada. Não sei se é porque o jogo tá no máximo, né? E o Sol, cara? Por que o Sol sempre fica cagando ali o negócio todo, mano? Aí volta o Sol, pra gente poder ver as coisas direito, mano. Tá legal. Agora, qual das duas vocês vão querer jogar mais? A versão dele... Todo vestido, a versão dele todo arrebentado lá no... Das partes finais das tretas. E é lógico que não pode faltar. Vamos ver se ele dá aquela soltada. É isso, Indiana. É isso, Mr. Jones. Vai. Aham. Aham. A gente já deu aquele giro... Manda um robô, vai. É isso. Caraca, o cara manda um robô, velho. E eu tenho o Justice Orange ainda? Tenho. Porque como a gente andou fazendo um monte de coisa aqui, eu tenho umas remotes antigas, né, cara? Que a gente voltou no tempo no Fortnite. Olha isso. Limpa a poeira e vambora. E eu também não posso me esquecer de mostrar o vídeo que a Epic soltou aqui da chegada do Indiana Jones. Eu já tava me esquecendo já. Que é isso aí, ó. Ele vai fazer a troca. Fez a troca. Fez uma troca boa. Será que ele fez uma troca boa? Hum. É mais pesado. Meu Deus. Meu Deus. Oh my gosh. Beleza. Vocês viram ali uma coisa? Peraí, 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 peraí. Tá. Primeiro, a música, né... Esquece. Vocês não ouviram a música. Porque a música tem copyright. E a outra coisa aqui é que nesse momento aqui... Olha isso aqui. Acabei de ver ali, ó. Olha lá. A gente tem o embananado. Por que o embananado sempre se ferra, mano, no Fortnite? Caraca. Mas aí a cena clássica do filme aí da bola descendo em direção a ele. Depois dele pegar o bang ali. Fora a chegada do Indiana Jones, a gente tem uma notícia um pouco triste. Vocês estão vendo isso aqui? SMG de carga. A gente tem um item novo. Que é uma SMG. Você pressiona ela e solta e ela sai todas as balas de uma vez só. A gente vai falar melhor sobre ela amanhã. Só que por essa SMG ter chegado aqui, a gente perdeu uma SMG querida. A nossa SMG de combate... Ai, mano. Ela se foi, cara. Depois da gente falar tanto dela esse tempo todo, ela foi embora, mano. A Epic tirou, cara. E o spoilers, spoilers, eu não sei se essa daqui tá à altura dela. Provavelmente a gente vai usar de ferrão agora no vídeo com o Indiana Jones. Por isso, tem mais um item que a Epic trouxe pra dentro do jogo agora. Que é o porte forte. É aquele... A fortaleza portátil. Que é uma bolinha azul que quando você joga, ela cria uma fortaleza gigantesca. Eu lembro como se fosse ontem quando esse item chegou dentro do Fortnite. Vamos ver se a gente acaba achando um ou outro aqui. Mas provavelmente eu não vou carregar ele na minha mão se a gente acabar achando um. Eu devo usar só pra mostrar dentro do jogo. Mas se bem que no modo sem construção, essa fortaleza portátil pode ser muito interessante, cara. Porque ela é toda feita de ferro. Você pega um high ground. Ela é interessante, viu? Ela é bem interessante pra falar a verdade. E mais uma coisa que aconteceu também, que os leakers vazaram, é que parece que nos arquivos do Fortnite, junto com a atualização que veio hoje de manhã, a gente tem uma logo numa cápsula que parece ser de uma franquia que a gente conhece muito. Talvez uma das franquias mais esperadas que viesse aqui pro Fortnite. Uma das, porque tem outras também. Que seria Dragon Ball Z. Eu não sei se é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez a gente tenha Dragon Ball Z. Não tão em breve assim, ou talvez em breve. Mas nos próximos meses aí dentro do Fortnite. O que vai ser uma loucura, mano. Vai ser uma loucura muito grande. Bom, mas essas eram as coisas que eu queria falar com vocês. Deixa eu até alterar isso aqui, mano. Vamos lá, beleza. Indiana Jones aqui, versão padrão, porque a gente vai jogar com ele. Vocês estão preparados pra ver ali o que a gente consegue fazer com o senhor Indiana Jones? Ladies and gentlemen. Vamos ver. Oh my god. Eu não tô acreditando que essa MG de combate saiu. Mas a gente tem uma outra notícia boa que eu tava esquecendo também. Em breve, no modo limitado, a gente vai ter o modo do avião de novo. Eu mal posso esperar pra eu voar mais uma vez. É um modo separado. Não é no Battle Royale normal. Somente avião, mas nada. É bom demais. Ladies and gentlemen, let's go. Vamos brincar com o senhor Indiana Jones dentro do mundo do Fortnite. Ladies and gentlemen, here we go. Olha, o esquema é o seguinte. Vambora. Esse é o esquema. Vambora. Eu não vou descer direto ali. Eu vou descer aqui primeiro. Deixa o pessoal ali se arrebentar. Se bem que a maioria das pessoas tá caindo ali. Só que como eu já tô gravando já tem um tempinho, deve ter mais gente com a skin do Indiana Jones vindo aqui. Que é a segunda fase. É a segunda etapa. Você tem que vir aqui e entrar ali dentro. É. Quando eu vim, tava caindo umas 5, 6 pessoas. Olha só. Tem muito mais gente caindo. O cara vai fazer a mesma coisa aqui. Eu não tô acreditando nisso. Não. Ele saiu. Tô ouvindo ninguém. Eita, que lag. Nossa, eu tô lagadaço. Ixi. Faz isso não, Epic. Aí, parou o lag? Parou. Deu uma teleportada. Olha a bendita aqui, ó. Segurar aqui, ó. Aí você solta. Vai tudo. Basicamente isso. Não é muito boa. Não gostei. Ah, eu tenho que lutear. Mano, é melhor eu descer aqui, né, cara? Deixa eu descer aqui. Ok, eu descer aqui. Hum. É isso aí, cara. Qualquer outro item, velho Aqui Ela saiu fora Saiu ela lá Mano, era qualquer outro item Literalmente qualquer outro item Caraca A nossa seleção tava muito ruim, cara Algue pra perto, ruim Essa é a CMG Não sei jogar com ela ainda, por enquanto não tô gostando Só acho que eu fiquei aqui dentro Joguei aqui dentro, os caras saíram Diana Jones dando o jib Ai caraca, veio o pote Ué Jesus, onde é que eu fui parar Tá em cima? Caraca, mano Ah, tá aqui O cap tinha... Tá tudo bugado, velho Tem isso aqui Vamos fazer isso aqui Substituir esse por esse Às vezes tem um baú aqui dentro Deixa eu ver se ele tá aqui Tá Tem algum item bom Vai, um item bom Meu Deus do céu Tá, a minha dúvida é se esse cara lutiu ali Deixa eu olhar Luteu Ah, ferrão Beleza Tá, a gente tem o que é necessário pra poder ir lá Só não tem pump Mas a gente tem um item Que é isso aqui, mano Isso aqui é muito forte Eu vou fazer uma substituição Tem um cara ali em cima, mano Não tô acreditando Ah, não Ah, não Deus, né Beleza Ainda tô com um flare ali Os caras arrumam cura também Que eu vou te falar uma parada, hein, mano Eu não faço ideia A gente consegue tanta cura Tá Eu acho que já devem ter feito a quest ali já Rolada pedra e tudo mais Vamos lá Uma Peguei um target Ó, usando o bagulho pra sair Tô roubado, né, mano Olha quem é Não Mentira Que ele acertou em mim Mano, o cara acertou em mim A mina deu muito dano na gente, cara Por ali embaixo O cara tá no mata ali Opa Opa Amizu ano Entra Tão dois Mano Mano, que dificuldade Eu só preciso de cura, velho Opa Tendo Tendo roxado pelo outro Eu não consigo atirar, mano Tá tentando pegar o meu Meu Uma ponta lá em cima Mano, que desespero Tem um milhão de pessoas aqui É o seguinte, velho A gente vai ter que descer ali nas ruínas Eu não tenho escolha Outro cara aqui Dois caras diferentes Acho que são três no total ainda Desceu Eu tenho que sair daqui Eu preciso me curar Olha lá Eles estão tretando Finalmente Finalmente os caras estão tretando entre si, velho Tem um cara atrás ali ainda, velho Ali Meu Deus Não, tem um cara aqui em cima Ele me viu Cara, eu preciso me curar, Jesus Ah Pelo menos vida A gente tá no late game Paz de mim Deixa eles tretarem Poderia ter atirado nele, velho Duas direções O que eu precisava Né, que já Não, 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 não Ah não, a minha é melhor Bolinha Meu Deus Indiana Jones nunca sofreu tanto na vida dele Tá Tão nove pessoas É péssimo Que isso, velho Pera um Deus Eu não enxergo, cara A gente vai querer que ele drop Não, 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 não O ônibus chegando aqui em cima Não deixar ele vir Vamos ver se ele desceu ali em cima Precisa disso aqui Mano, só por Deus, cara Eu não enxerguei o cara, mano O cara tirou em mim De uma direção que não tinha Não tinha ângulo Preciso tomar posição ali agora Cinco players vivo, mano Aqui Tá, o ônibus tá ali embaixo Falta eu contra o cara lá Se fechar pra ele, ele ganha Se fechar pra mim É assim agora Nossa, tá fe... Nossa Ele me viu ali atrás, velho Eu saí pelo ponto cego dele, mano Eu saí... Exatamente o que eu quis fazer Ele me viu atrás daquela pedra Eu pulei ali, ele me viu Eu saí por trás Ele não viu que eu saí Ele me unchou Caraca, beleza, moleque Mano, cara Que absurdo isso Que absurdo foi essa partida Simplesmente... Insana Foi totalmente insana Mas é isso Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Pula a dia Se não tá aí o Indiana Jones Sobrevivendo aí É o Fortnite A gente teve que jogar Full stealth sem vida Contra dois, três caras Embaixo da gente O tempo inteiro Os caras não se atiram, mano Eles não se atiram Andando um do lado do outro Eles não se atiram É impressionante isso Você tá louco O que vocês acharam da skin? Gostaram? Não gostaram? Qual das duas versões você prefere? Descreve no canal Se não se inscreve Eu tô perdendo nenhum vídeo E a gente se vê amanhã 10 horas da manhã Com dois vídeos, hein Tá? 10 horas da manhã 6 horas da noite Valeu Falou